Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Larissa fala que o erro dela e da Bruna foi aprontar os erros dos outros e fazer o mesmo. E aí pessoal, o que é que vocês acham disso? Larissa veio com bastante informação de lá de fora e até dizendo que ela e Bruna ficavam aprontando o erro dos outros. E elas estão querendo mudar isso aí. E aí pessoal, o que é que vocês acharam? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like que ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!